A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O Banco de Sangue de Camacô está precisando de doações. O órgão necessita de todos os tipos sanguíneos, mas em especial os tipos B positivo, B negativo e o AB negativo. O Banco de Sangue realiza atendimentos de segunda a sexta-feira, durante a manhã das 8h ao meio-dia e no período da tarde das 13h às 18h. Para a realização da doação, o doador necessita ter idade entre 16 e 69 anos e estar com boas condições de saúde. O voluntário também necessita ter peso superior a 50kg e estar portando um documento com foto. O Banco de Sangue funciona no Hospital Nossa Senhora Aparecida, localizado na rua Cristóvão Andrade 665, em Camacô. O Banco de Sangue. O Banco de Sangue. O Banco de Sangue.